Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 Modo... Nossa, já ia falar confronto? Aqui está certo, isso aqui é eliminação Uma palasca, né? Já é uma eliminaçãozinha de leves aqui E queria falar aqui, queria comentar uns negócios aqui sobre O vídeo que eu postei falando que o meu clero é só de super soldado em modo batalha Tem gente que tem problema de audição, problema auditivo e problemas visuais Deficiência auditiva e deficiência visual Porque não é possível, em momento algum eu falei lá no vídeo Que meu canal era de modo batalha e super soldado Em momento algum eu escrevi em algum lugar do vídeo Que meu canal era modo batalha e super soldado Pelo que eu me lembro, eu falei que meu clã era modo batalha e super soldado Tem uma grande diferença isso Se você é um desses caras que se inscreveu no canal O problema é teu, vai... Seja aí, siga a sua vida, vai embora Não venha dar dislike nos meus vídeos aí Porque isso aí se chama coisa de criança, tá? Isso aí é coisa de criança porque nem tem comentários pra isso, velho Isso é coisa de criança, na moral, né? Outra coisa é as pessoas vão nem ler a descrição E fica perguntando as coisas inúteis no campo de comentários do vídeo Fica perguntando as coisas mal nada a ver Os caras perguntam qual o programa que você usa pra gravar Tá na descrição, é simplesmente é só você ir lá e ler, né? Pô, coisa inútil, a pessoa não sabe ler E aí já é complicado, né? Então, não posso fazer nada, né? Se essas pessoas ainda continuam achando que meu canal é de modo batalha Vai no sonho, ué? Travou a sala? Que coisa linda, travou a sala, muito bom Muito bom, crossfire Primeira sala que eu entrei hoje já começou a putade do travamento Isso aí, muito bom mesmo, ó Caiu a sala Aí voltei aqui no lobby com a sala caída Então é isso aí, meu Espero que vocês tenham entendido Que meu canal não é modo batalha E super soldado, valeu Falou, até o próximo vídeo Tchau